Kong, a ilha da caveira. Assisti o filme e quero dizer a vocês o que eu achei. Ah, e agradecer também ao pessoal da Espaço Z. Quer saber? Depois da vinheta, assistir o vídeo até o final e se inscreve no canal. Vou dizer tudinho o que eu achei desse filme. E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Se eu tomar um pouquinho do lado de cá, que é pra desse lado, entrar os vídeos com os trailers e comerciais de Kong, a ilha da caveira. Eu assisti a esse filme, gostei e quero contar pra vocês tudo o que eu achei de legal. E também contar o que eu achei de ruim, tá? Mas vamos começar o que eu achei de bom? Roteiro muito bom. Muito bom. Depois daquela merda que fizeram com o personagem do Kong no último filme, agora veio pra se redimir. Se redimir mesmo. O filme é bom, tem um roteiro legal, muito bem fechadinho. E CGI, que é o CGI, Antônio, né? Tudo aquilo que é gerado por computador. E o que é gerado por computador, que é super importante pra esse filme, porque nenhuma daquelas criaturas existe no mundo real, então eles precisaram criar do zero a maioria delas. É, você vai ver macacos, aranhas, coisas gigantes, que a gente tem parecido aqui na Terra, mas também tem outros que não tem, né? Então, eles precisaram sair do zero e tinham que convencer. Numa tela enorme, então precisa de um CGI muito bom. E o do filme é muito bacana. Momento Surpreendente? Tem. Samuel L. Jackson? Tem. Qual o problema de Samuel L. Jackson? Samuel L. Jackson é considerado um ator moleta. Não que ele precise de uma moleta interpretativa, mas que é o seguinte, quando colocam um grande ator num elenco de um filme como esse, dizem que é pra levantar a moral do filme e deixar o filme, vamos dizer, mais popular, ou pra melhorar o filme, mesmo que ele não seja bom. Entendeu? E o Samuel L. Jackson não faz isso no filme, porque o filme é legal. Ele é um filme bom pra você assistir com a família, é um filme pra você passar o tempo no cinema, pra você se divertir. Não é aquela coisa, ó, o melhor filme do mundo. Mas é um filme super bacana, que não precisa da fama do Samuel L. Jackson pra ser levantado. Agora, partes ruins. O final do filme, assim como eu, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, e que curte o Orbita Geek, e que é assim, digamos assim, um pouco crítico, e que tava esperando tanto desse filme, não vai gostar. O final do filme é meio estranho, né? Pra um filme que vem tão bom, com um ritmo tão legal, com uma história bem fechadinha, o cara vai lá tentar achar o irmão, que foi perdido porque tava atrás do soro, que curasse todas as doenças, e termina daquele jeito, né? Eles também não têm pena de personagem, então não se apegue muito aos personagens que estão se envolvendo ali na história. Não se apegue, porque o Kong, ele é bem cruel, de certa forma. Mas também tem o lado bonzinho do Kong, o lado protetor, o lado amigo, que é bem característico do Kong, de muito tempo atrás, né? Principalmente com aquela história de amor, com aquela galega e tal, aquela loira que chega lá no filme dos antigos. Então agora, você vai lá nos cinemas, e vai assistir esse filme que é bacana, é muito bom, é uma ótima dica, não, como eu disse, não é um dos melhores dos últimos tempos, mas dá pra você assistir e se divertir à vontade. Então já sabe, curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau! E obrigado de novo, Espaço Z!